Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, bem-vindo de regresso a Portugal e ao debate sobre as desigualdades salariais chocantes no nosso país. Pergunta-nos sobre a nossa proposta. A nossa proposta foi debatida aqui em setembro e o que propomos é que se fixe, que o Governo fixe um leque salarial de referência e que esse leque salarial sirva de referência para o público e para o privado. Qual é a consequência para as empresas que não respeitarem esse leque salarial? São duas consequências, Sr. Deputado. Deixam de poder beneficiar de apoios públicos, como hoje beneficiam, por exemplo, para a contratação ou de benefícios fiscais e deixam também de poder participar em concursos e arrematações públicas. Pergunto em que é que isto viola a tão sacrossanta liberdade de que aqui falou das empresas. O Estado deve financiar empresas que contribuem para as desigualdades salariais? Não temos nada a fazer sobre isso? A verdade é que o CDS-PP foi contra esta medida. E também nos pergunta, o Sr. Deputado diz que o Bloco de Esquerda quer penalizar os mais ricos e que não é assim que se combate a pobreza. Sr. Deputado, a questão das desigualdades é uma questão da desigualdade da distribuição da riqueza, porque é o dinheiro daquela empresa, que é produzido por aquela empresa, é essa riqueza que está a ser mal distribuída e a ser distribuída desta forma chocante. E, pelo contrário, o que o leque salarial faz é estabelecer uma proporção. Sim, senhora, o gestor quer ser bem pago, pode ser bem pago, mas tem que aumentar na mesma proporção o salário do trabalhador que ganha menos. E a isto chama-se um critério básico, elementar de justiça. E é por isso que uma proposta desta está a ser discutida em tantos países. É tão simples quanto isto, é estabelecer uma proporção máxima entre o que ganha o trabalhador que ganha menos e o que ganha o trabalhador que ganha mais dentro da mesma empresa. E até me admira que um partido com as raízes democratas cristãs que o CDS tantas vezes invoca não seja sensível a uma medida destas. Senhora deputada do PSD, senhora deputada Clara Marques Mendes, o PSD fala, concorda com o Partido Socialista que estas matérias devem ser retiradas da esfera de ação do Parlamento para serem enviadas para a concertação social. Mas nós sabemos o que pensam os diferentes parceiros que estão presentes no Conselho Permanente de Concertação Social. Porque quando nós apresentamos o nosso projeto de lei, o primeiro-ministro António Costa fez uma declaração a dizer que lhe manifestar-se chocado com as desigualdades de salários, a disparidade salarial das empresas portuguesas. E o António Saraiva, o Presidente da CIP, que está um dos representantes dos patrões na concertação social, veio imediatamente dizer, em resposta ao primeiro-ministro, que nem pensassem em legislar sobre o assunto porque isso era matéria da competência exclusiva das empresas e que nem o Governo nem o Parlamento tinham nada a ver com isso. Ora, não é o Parlamento que faz a lei que define, por exemplo, um salário mínimo? Nós não podemos definir que existe um salário abaixo do qual nenhum trabalhador pode ser pago? Podemos, devemos e fazemos-lo. E, aliás, com a oposição do PSD nós aumentamos, e do CDS nós aumentamos o salário mínimo. O que nós não podemos dizer, Sra. Deputada, e já agora também o CDS faz exatamente o mesmo discurso, nós não podemos dizer que estamos preocupados com as disparidades salariais, que estamos preocupados com esta desigualdade brutal e depois chumbarmos e rejeitarmos todas as medidas que são propostas neste Parlamento, como propôs o Bloco de Esquerda, para combater essas desigualdades. Nós não podemos rejeitar essas medidas e, ao mesmo tempo, conduir-nos com a desigualdade que alimentamos pela nossa inação. Muito obrigado.